50 mulheres empreendedoras, que é a nossa secretária da mulher, a nossa secretaria, vai continuar assistindo, não vai dar só para vocês, o recurso, mas ela vai continuar dando assistência necessária para que possam ser verdadeiras empreendedoras. Ele tem feito isso e vai continuar fazendo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir, que esse final de ano seja um final de ano, normalmente de um de ano, e que o ano de 2020 seja o ano de colher os anos, e nós plantamos, e nunca é tarde para se plantar. Se a gente não fez o bem até hoje, se não fizemos isso, vamos pensar que nós possamos fazer. Sempre, sempre haverá tempo para se dar um passo para trás, depois seguir a frente. Tenho a unidade para reconhecer os erros, como eu reconheci, e várias vezes que errei, e vou continuar cometendo erros, mas vou continuar com a desculpa dos erros que eu cometei. Agora, eu posso até errar, mas eu erro tentando acertar. Mas vale a lágrima de uma derrota, o que é a lágrima de não ter lutado? E eu vou continuar lutando o tempo todo. E pessoas como essa que estão aqui, na minha frente, nessa vida, vereadores, deputados, secretários, amigos, pessoal, não levo em consideração a palavra da Rose, que é onde ela vai, ela fala bem de mim. Se ela tiver salário, eu ia inventar o salário dela, mas eu não quero que ela tenha salário porque eu tenho que viver. E o Marcel reflete no que as coisas estão acontecendo. O Marcel reflete no Pernambuco. só em cima do gestor, é necessário que se jogue sim, mas é preciso que a gente olhe para trás e eu estou fazendo uma parte, estou fazendo uma parte a cidade para para suja sim mas se eu estou sujando, qual é o prefeito que não está limpando? porque é triste, às vezes a gente limpa, bota a placa e o dia está tudo sujo, às vezes falta um pouco mais de educação nossa ou uma cobrança nossa, porque se a gente ver, chame a atenção não faça isso aquela vez que a gente vê a cidade suja a gente propaga uma imagem negativa e eu digo ninguém vende o celular dizendo que o celular não presta cobra o meu celular, não faz ligação não escuta, não serve para nada quem vai vender? A gente tem que vender como sendo o melhor produto, aí quando eu falo o prefeito traz indústria para cá para trazer indústria, emprego eu preciso vender imagens lá fora da melhor cidade quando a gente traz isso os empresários para Caxias, eles têm que ver uma cidade limpa, organizada, uma cidade da hospitaleira, uma cidade de banco então isso depende de mim a minha parte está sendo feita isso depende de um conjunto de pessoas mas a minha parte está sendo feita ela só precisa de aplicar a mulher dessa mulher é economista mesmo, sabe como fazer as coisas e ainda a galera vai me ligar me ligar o capitalista chega ligado eu prefiro porque Deus abençoe você e Deus abençoe você que Deus abençoe você com a minha parte 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 o prefeito sabe Pô, 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 pô.